Oi gente, tudo bom? Eu sou Daniela, sejam bem-vindos ao canal de cozinha caseira Panela Candela. Nesta vídeo receita vamos fazer um fricassee de frango cremoso, um dos queridinhos da gastronomia brasileira, com uma receita super fácil, rápida, que rende muito e logicamente muito gostosa. A lista de ingredientes está aqui embaixo na caixinha de informações. Começamos! Numa panela grande em fogo alto com suficiente água fervendo, vamos colocar um quilo de peito de frango picado em pedaços grandes. Eu estou usando a panela de pressão porque assim é bem mais rápido e ainda depois nela mesma vamos desfiar o frango em apenas 5 segundos. Mas você pode usar qualquer panela. Ali vamos acrescentar 1 quarto de cebola. 1 dente grande de alho inteiro. Uma pimentinha doce inteira e sem sementes. Uma cenoura pequena inteira descascada para dar nesse peito muito sabor, mas você pode adicionar outros legumes, um coentro, enfim, o que você quiser. Tampamos a panela e vamos deixar cozinhar por 15 minutos, contados a partir do chiar da panela. Depois dos 15 minutos, vamos deixar que a panela solte a pressão. Depois abrimos e vamos olhar já já, gente, como é que fica esse peito bem, bem macio. Tanto assim que até desmancha, bem do jeito que precisamos dele. Então, vamos tirar os legumes, coamos e vamos reservar o caldo para usar um pouquinho dele depois. O restante você pode usar para fazer feijão, arroz, sopa, o que quiser. Aqui já temos o peito coado e sem legumes. Vamos aproveitar que ainda está bem quente para desfiar ele com este truque. Fechamos a panela novamente e vamos chacoalhar ela bem, bem forte por 5 segundos aproximadamente. Depois vamos abrir a panela e olha, gente, como o peito já está totalmente desfiado. De um jeito fácil, rápido e sem complicações. É por isso que eu falei para vocês no início da receita que eu prefiro usar panela de pressão nesta receita. Porque assim eu faço todo esse processo de um jeito super prático. Agora deixamos o nosso frango reservado. Numa panela grande em fogo médio ou alto, vamos colocar 2 colheres de sopa de azeite ou óleo. Pode ser qualquer tipo de óleo que você tiver em casa. Eu estou usando azeite de dendê para que o frango fique com uma corzinha assim bem apetitosa. Quem já conhece as minhas receitas sabe que eu adoro as comidas variadas e coloridas. Mas isso vai ao gosto. Você usa ali azeite ou o tipo de óleo que você gostar, tiver em casa ou preferir. Quando estiver bem quente, acrescentamos uma cebola grande ralada ou picada bem pequenininha. Três dentes de alho amassados. E já vamos mexendo muito bem. Quando esteja tudo bem frito e a cebola transparente, vamos adicionar o frango desfiado que reservamos anteriormente. Mexemos um pouquinho para dar uma boa integrada. Aproveitamos para temperar com sal ao gosto, uma colher de café de páprica doce, pimenta do reino ao gosto se quiser ir gostar. É opcional. E vamos mexer ocasionalmente por 5 minutos aproximadamente para que o frango pegue bastante gosto. Enquanto isso, vamos colocando no nosso liquidificador uma lata ou 300 gramas de milho verde. 250 gramas ou um colpinho de requeijão. 300 ml de creme de leite. Uma xícara ou 250 ml do caldo do frango. E vamos bater em alta velocidade. Até obter uma massa homogênea, lisinha, sem grumos e reservamos. Agora voltamos para o frango. Vamos acrescentar uma xícara de azeitonas verdes sem caroço picadas em rodelas. Mas também podem ser daquelas que estão recheadas de pimentão vermelho e mexemos. A seguir, acrescentamos a mistura que acabamos de fazer no liquidificador. E vamos mexer ocasionalmente por 15 minutos aproximadamente, mantendo sempre a temperatura em fogo médio. Depois dos 15 minutos, nosso frango já está pronto. E olha como ficou a textura. Bem lisinha, sem grumos e super cremoso. Então desligamos o fogo e deixamos reservado até que esfrie a temperatura ambiente. Nesta receita eu vou usar essa assadeira retangular de vidro que mede 32 cm de comprimento por 21 cm de largura e 7 cm de profundidade. Mas você pode usar qualquer assadeira que tiver em casa com medidas aproximadas. Pode ser quadrada, redonda, de alumínio, silicone para o forno, enfim, aquela que você quiser. Ali vamos colocar o frango que deixamos reservado anteriormente e que já deve estar a temperatura ambiente. Arrumamos ele um pouquinho até cobrir a base toda da assadeira e já temos a nossa primeira camada. A seguir vamos cobrir o frango com 200 gramas de algum queijo que seja fácil de derreter. Eu estou usando mussarela, mas pode ser queijo prato, cheddar, emmental, aquele que você gostar. Agora que temos a segunda camada pronta com o queijo, vamos colocar 200 gramas de batata palha. Isso aqui já vem prontinha e que também usamos muito no cachorro quente. Quando as batatinhas estejam prontas, teremos a terceira e última camada. Agora levamos para um forno pré-aquecido a 180 graus centígrados por 15 minutos aproximadamente ou até que o queijo esteja derretido. Amigos, aqui já temos o fricassê pronto, recém saidinho do forno. Olha como o queijo ainda está borbulhando e bem derretido. E as batatinhas levemente douradinhas. Então vamos esperar pelo menos 10 minutos antes de servir e cortar. Eu vou enfeitar ele com umas folhinhas de cebolinha, mas isto é opcional. Vai ao gosto e já está pronto para servir. Gente, chegou a hora da verdade. Eu vou tirar uma boa porção para vermos como ficou por dentro. E olha gente, essa gostosura. Bom demais. E se você gostou dessa receita, me deixe um like, se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho e ative o sininho para receber mais receitas. Gente, olha como ele ficou cremoso com seu queijo bem derretido, com arroz branco e uma salada. É um luxo. E se você gostou dessa receita, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com amigos e familiares. E me fale nos comentários, que outras receitas vocês gostariam de assistir aqui neste canal? A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!